Ei, ei, do pai, vem aqui, vem, vem, vem O moleiro deixa amar, hoje deixa amar Deixa o moleiro, hoje não tem Hoje não joga Só joga então, não vai jogar Tenta jogar, vou botar aqui nem um carrapato Tenta jogar, não vai nem um carrapato Ô professor, hoje não tem jogo, não tem jogo Pode chamar, pode chamar que a gente quiser Professor, aqui ó Bora, bora Vai, vai, joga tua bola, joga tua bola Onde tu tiver, vai estar junto A tua vida vai vir no inferno Vem pro pai, vem pro pai Sai fora, sai fora Sai, cala Próximo, opa, pois não pro senhor Eu quero dez pãezinhos Ok, dez pãezinhos? Vai comer tudo isso? O que é isso, cara? Acabou o jogo, joga então Vou impenizar, eu vou impenizar, tu não joga Não joga, não joga, mulher Tu não joga, dez pãezinhos Olha só o tamanhão, tamanhão Dez, dez Eu só queria pagar essa conta aqui, que ela tá atrasada Ah, essa mala toda é pagando conta atrasada Que que é isso, cara? Toda hora agora Tu tá sempre atrasado, eu sempre antecipo, eu sempre antecipo Tá, tá, acabou o jogo Já? Não tem, tua vida vai virar um inferno Um inferno Tá, tudo certo então Claro, vamos se encontrar aqui A gente se encontrou a última vez Tá bom, vai bem cheirosa, tá? Então tá, tchau, tchau Até depois Marcando encontro escondido, meu parceiro Tu achou que ninguém ia saber? Que que é isso, cara? Toda hora Tu achou que ninguém ia saber? Não tem, tua vida é um inferno Eu vou estar nesse encontro, vai ser atrasa Vai ser atrasa esse encontro que eu vou estar lá Vá, meu parça, adminta o meu escrapa Vá, que fedorão, meu parceiro Tá se cagando pra mim, é? Tu achou que eu não ia estar aqui? O que que é isso, cara? Marcação serrada, meu parceiro Vá, ô Uuuu Iiii Pô, o que é isso, mano? Só do Miguel Só do Miguel Que que é isso, Léguelé? Só do Miguel Só do Miguel Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, Juvenil E deixar do teu carro, hã Jogar-se aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde